Música Caraca galera, sinistro demais Rapaziada, eu vou dar o Billy dos Jogos Mortais pra vocês Só tá inscrito no canal Ele chegando, eu já explico como participar do sorteio Agora bora conferir comigo Primeiro lugar, oficialmente tá Viva ou morra, faça a sua escolha 21 do 10 de 2021 Então a gente já tem a data Já é dia 21 agora, daqui 3 dias tá gente Aí aqui a gente tem o teaser que saiu né Primeiro lugar, vamos avaliar algumas coisas aqui ó Quando a gente para aqui ó Ele mostra essa parte da corrente Isso é dos Jogos Mortais 1 galera Que eles ficam presos no galpão Cara, eu assisti todos os Jogos Mortais Aí, em seguida Vamos jogar no jogo? Cara, isso é icônico dos Jogos Mortais 1 gente Muito sinistro A serra eu não preciso nem falar como acaba o filme né Quem assistiu sabe que o negócio é tenso E ali aparece logo ele ali né Que a gente já sabe já o que vai acontecer né E aqui, Call of Duty Mobile Sal Jogos Mortais Então rapaziada, é como eu falei tá Só se inscreve no canal Que eu vou dar o Billy pra vocês dos Jogos Mortais Quando ele chegar dia 21 eu explico como participar do sorteio Mas não deixem de participar galera É a chance de vocês terem aí o Billy dos Jogos Mortais Zika, você acha que ele vai ser raro? Claro que vai galera Porque é parceria É igual o personagem do Rambo Parceria pode não voltar mais no jogo Então assim, é uma chance que vocês tem De ter um personagem que talvez não volte mais Sem contar que quem é fã de filme de terror né Pô, é aquilo galera Pô, eu sou fã Zika De Jogos Mortais Cara, você vai ter a chance de ter um personagem Além de você ser fã da franquia Um personagem que talvez nunca mais acabe Voltando pra gente Então não deixem de participar tá galera É muito legal O Billy é muito show de bola É muito da hora Então participem aí Ótimo dia pra todo mundo Tamo junto Quando ele chegar aí Eu explico como participar do sorteio Vamos jogar um jogo? Caraca galera É nóis